Fala Elites Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como eu estou tudo bem? Vamos mexendo um clássico aqui, um MP270 E4E, tá? Essa máquina aqui, ela está dando 0.17 de consumo de amperagem, 170mAh, ou seja, não está dando nada, né? Para a máquina de terceira geração, segundo ou terceira geração, o som está muito abaixo do que a padastro, geralmente é da faixa de 1A, ou alguns quebrados, geralmente, com tudo ligado, né? Então ela está dando 0.17 e tem algo errado aqui, ok? Mas antes de inscrever o canal, não deixe o like e ative o sininho, faça o comentário no final do vídeo, ok? E vire membro no canal, se for possível, pode ajudar um amigo aqui também, tá? Agora eu vou mostrar, vou mostrar agora a placa aqui para vocês, já está desmontada, tá? Já está ligada, vou mostrar para vocês o que está acontecendo com essa máquina, esse vídeo vai ser um pouco mais rápido, né? Do que o de costume, então vamos lá, deixa eu virar aqui para vocês, ó, aqui a placa está aqui, vou tirar o zoom, né? Ó, está vendo aqui, ó, vou passar de ligar de novo, vou ligar de novo, para vocês verem, o consumo vai dar baixinho, ó, vou ligar aqui, já ligou, tá? Vou ligar aqui agora, ó, ligar ela, o consumo não passa disso aí nessa placa, ó, eu pulo e disparo, ó, quando dá um erro no consumo, geralmente eu pulo e passa a disparar, tá? Essas máquinas mais antigas, pelo menos, tá? O que está de errado aqui? O que está de errado aqui é a ausência de Vcore, tá? Mas eu posso mostrar algumas extensões aqui para vocês, tá? Aqui, ó, aqui é de 0.90, ok? Essa aqui é de 1.05, tá? A tensão da memória fica do outro lado da placa, ok? 3.5 vai ter, né? Porque não tem, se tem as extensões, 3.5 está ok, ó, 5V, ok? Deixa eu virar aqui, ó, aqui vai ser da memória, ó, ó, onde eu criei vocês? 1.54 da memória, ok? O que falta aqui, a ausência aqui é o Vcore, tá? Aqui, ó, aqui não tem nada, nada, VGFxCore, 0, tá? E aqui também, ó, medir aqui também, ó, aqui, ó, 0, tá? A ausência de Vcore, de VGFxCore. Agora, por que disso? Se a tensão está baixa, algo está errado, né? O Vcore só dá, só dá, é a última tensão a dar, ok? Essa aqui deve ser 1.8, ó, pra vocês, ó, 1.8, viu? Então, a gente vai descobrir agora, porque disso, tá? Vou analisar a placa aqui, rapidinho, tá? E já volto. Bem, gente, analisando a placa aqui, eu pensei na inspeção visual e achei um erro aqui, tá? Um erro é esse aqui, ó. Existe um lugar que está oxidado nessa placa e o lugar é esse aqui, ó. Essa trilha aqui, provavelmente, essa trilha aqui deve estar estourada, ó. E aqui tem um, aqui tem um, ó, tá vendo que sujeira? A gestão nem tá ruim, dá pra ver aqui. Provavelmente essa trilha aqui, ó, que vai nesse, esse controlador aqui, ó, tá ruim, ó, tá vendo? Aí tem que, tem que limpar, raspar, pra ver se tá rompida mesmo, que eu acho que tá. Fazer um jump, esse problema deve resolver, tá? Então, isso aqui foi a falta de manutenção, teoricamente, que faz a gente, se a máquina parar, tá? E não joga só o oxidou esse pedacinho aqui. Vou raspar aqui a trilha e a gente confirma isso agora. Então, gente, dá pra ver claramente que a trilha tá com medo, ó. Não existe mais trilha aqui, tá? Vou passar um fio aqui, tá? Vou fazer uma ligação legal aqui, religar essa trilha. Provavelmente essa máquina vai voltar a funcionar, tá? Isso aí, provavelmente é só isso só. Não tem mais muito o que analisar, não. Pedei tempo, não, tá? Geralmente é só ligando a trilha, ligar essa trilha aqui, essa máquina aqui deve resolver esse problema, tá? 90% de chance de resolver. A não ser que tenha outro problema, mas acho difícil, tá? A gente vai religar aqui e vamos testar ela. Então, gente, tá aqui, ó. Já foi feito, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? Quem fez isso aqui foi nem foi eu, foi o Rafael, tá? Ele tava mexendo lá no céu, falei, faz isso aqui pra mim. Fez rapidinho, tá? E deixa eu tirar o zoom, né, que ele não quer tirar agora. Saiu o zoom. Mais um pouquinho. Tá aí, ó. Vamos ligar ela? Liguei ela. Ó, com som, ó. Quando sei que ela funcionou, que ela liga e desliga, geralmente é o que já funcionou, tá? O aparelho é o 488, só que o teclado aqui não responde, ó. Tá? É... Mas é quando a máquina faz isso aqui, ó, vou desligar aqui, ó. Vou desligar de novo. Vou desligar ela, ó. Agora vou ligar de novo, vou ligar aqui, ó. Ela vai... vai zerar e vai voltar, ó. Geralmente quando faz isso no Samsung, é porque, geralmente, ela funcionou, o tipo de processamento, tá? Dá no 0.50, porque ela não tá encaixada, tá? Dá HD, tá? Eu falei mais ou menos na faixa de 1A, tá? Mas tem a placa pura, dá 0.48, tá? E não pisca aqui, ó. Vou botar na carcaça, tá? Mas pra fazer um teste antes, ó, a gente pode medir o V-Core. Deixa eu... deixa eu... pausar aqui pra não fazer besteira. Vamos medir o V-Core aqui rapidinho. Agora, ver se deu. Vamos ver aqui, ó. Ó, vamos ver aqui. Ó, 0.31. Tá vendo aqui, ó. Mal contato, ó. 0.31. Tá, já tem... já não tinha tensão aqui, né? Isso aqui tem também. Ó, também tem, ó. Só que tá no meu contato, ó, 0.81 também. Tá? Tá, beleza. Teoricamente, 90% de certeza que a máquina tá funcionando agora. Vou botar ali, vou limpar, botar a pasta térmica, botar na carcaça e vamos ver se funcionou. Mas eu acredito que sim, acho que tá tudo certo já. Então, gente, vamos ligar aqui, você deu bom, né? Eu acho que sim, né? Vamos ligar ela. Vamos ligar. Já liguei, tá? Ligou de ligou. Ó, aumentou pra 0.60, né? Se não, que deu tela. Aqui, ó. Aí, já funcionou. Tá vendo aí? Ó, o boot. Mais uma máquina reparada. Show de bola, né? Agora botando... Vamos botar o resto e finalizar o vídeo pra vocês. Bem, gente, vamos ligar aqui rapidinho. Ver se funcionou, né? Já funcionou, na verdade, né? Tá subindo o Windows, tá? E tá tudo certinho. A máquina... Tá falando perfeitamente bem. Vocês podem ver aí, ó. Ele vai entrar no Windows. Só que ele tá com senha, né? Então, é isso aí. Vou parar por aqui, né? Ó, deixa eu ver que vai entrar. Aí. Então, é isso, gente. Bem, gente. Espero que vocês tenham gostado do... Do Samsung, né? Np270, né? Falei que seria algo... Nem que seria, né? Foi um defeito simples, né? Não imaginava que seria isso. Só descobri abrindo, né? Esse defeito seria evitado se tivesse feito uma manutenção preventiva, né? Mas o cliente, pelo Covid, nunca fez. Apesar de estar em bom estado da máquina, né? Só que você dou aquele ponto ali e fez a máquina parar de funcionar, né? Uma trilha, mas a máquina parar de funcionar, né? Então, é isso. Reparado. A máquina tá perfeita. Funcionou perfeitamente bem de novo, tá? Eu fui ali, eu tinha carregado a bateria. E agora virou a bateria dela. Tava esperando só isso. Então, a máquina tá redondinha. Pronto pra usar. Espero por muitos anos aí, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que você manda a máquina pra gente. O link tá na descrição do vídeo aí, né? E vamos que vamos. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, obrigado, até mais e fui.